Exclusivo Essa xereca vai descer, vai se envolver Ela vai jogar, vai se acabar com o cozinho Ela vai mandar Vai pirando Vai pirando Ela vai jogar com a mão no joelho Ela vai mandar Essa xereca vai descer Vai pirando Vai pirando Vai pirando Essa xereca vai descer Vai se envolver Vai jogar, vai se acabar Vem, vem BBN, bem no beat Sabe a hit de mil